Todo mundo que planeja viajar pra El Calafate já relaciona a cidade com o inverno e pensa bom, vou pra lá no inverno. Não, gente, tá errado. Essa é uma dica importantíssima e é o erro mais comum de quem planeja viajar pra lá. Então fica ligado que é um vídeo bem rápido te explicando qual que é a melhor data e por que você não deve viajar pra lá no inverno. Então, bora lá! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, uma das maiores redes de conteúdo de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre uma dica importantíssima, um erro pra você evitar quando você planeja uma viagem a El Calafate na Argentina. Então, vamos lá, gente. Já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá. Por que não viajar no inverno a El Calafate? Gente, a El Calafate, sim. O principal ponto turístico é o Perito Moreno, os Lagos Glaciares. O Perito Moreno, gente, é aquela placa de gelo absurda, que é do tamanho de Buenos Aires inteira, tem 70 metros de altura, essa coisa linda que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo. Mas todo mundo imagina, bom, é gelo, então eu quero ver ela, tem que ir no inverno, tem que pegar neve. Não. Lá em El Calafate é diferente, tá? Bariloche, Ushuaia, é bacana você ir no inverno, porque é lá que você vai ver neve, tem as pistas de esqui, tem toda uma justificativa. Agora, pra El Calafate, não. Por quê? A principal atração é as geleiras, os Lagos Glaciares. E no verão, eles estão iguaizinhos, gente, idênticos praticamente, no inverno. E aí você não passa aquele perrengue de inverno. Dá pra ir no inverno? Dá. Mas é tudo mais difícil, você vai ter que comprar mais roupa, vai ser difícil se deslocar, você não pode fazer algumas trilhas. Em cima do perito moreno, que é essa placa de gelo, é possível você fazer uma trilha muito bacana, um trekking lá, que eles te dão um sapato com uns ganchos, e você consegue andar em cima dela. É uma experiência fantástica, que no inverno não pode, porque é muito frio. E é muito frio no inverno. A gente fala verão, as pessoas pensam que é um sol. Nossa, mas vou pra lá, vai estar sol, verão, vou nadar no lago que tem lá em cima do centrinho. Não, gente, pelo amor de Deus, o verão lá não é verão, tá? É o verão deles. Pra vocês terem uma noção, a temperatura máxima em janeiro e dezembro, que são os meses de maior verão, é de 20 graus, 22 graus a máxima, tá? A média vai ser uns 15 graus, a noite esfria. Então, mesmo no verão, você já precisa levar roupa de frio, uma segunda pele eu acho bacana, alguma bota um pouquinho mais firme, sabe? Mais quente, uma botinha, um sapato mais de frio. Por quê? E gorro, cachecol, porque mesmo no verão não é quente, tá? É o verão deles que é frio. Às vezes a noite faz bastante frio. Então, essa é uma dica bacana. E no verão, você consegue aproveitar muito mais os passeios. Os passeios de barco pelos lagos é muito bacana. Você consegue ir nos museus, no Museu Glaciar é muito bacana, você vai estudando andando. No frio, você não consegue andar quase. No verão, você fica bem hospedado lá, você consegue se locomover. Então, gente, é uma dica bacana. Tenta focar no verão. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no Instagram, adiciona no arroba PaiLorenzi, é mais fácil, eu respondo por lá. Pode mandar que eu tô tentando responder todo mundo de verdade. E aproveita pra seguir a gente, nossas aventuras, viagens aí pelo mundo e nosso dia a dia aqui com as meninas que a gente tá morando em Orlando, nos Estados Unidos. A gente posta tudo lá no Instagram, arroba PaiLorenzi e no arroba Lívia Delorenzi. Segue lá que vocês vão gostar. E no nosso novo canal Família Lorenzi, que a gente tá mostrando toda a nossa vida aqui, nossas viagens, tá bem bacana. Quem puder depois dá uma força, se inscreve, assiste lá que tá um conteúdo bem legal. E agora eu vou explicar pra vocês quais são os meses, tá, pra viajar pra lá, falando aí, pensando em verão, inverno, no tempo perfeito. Pra você ir na data certa, perfeita aí pra uma viagem ao Calafate. E gente, falando em data perfeita, época, dicas, é o Calafate tem muita dica igual essa. A gente tem dois vídeos, um que é o Todas as Dicas de Calafate. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui na tela final, mas assiste depois, porque eu falo tudo lá. Como chegar, quando ir, hotéis, como economizar em tudo. E tem outro vídeo também, que é o Quanto Custa, que eu pus todos os preços, de quanto custa uma viagem pra lá. E tem o de Como Viajar Muito Barato, que eu ensino como montar toda a viagem pra lá, economizando ao máximo em tudo. Então, dá uma olhada depois, que esses vídeos estão muito bons. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, eu deixo todos os links que a gente utiliza pra montar as viagens, economizando muito nos lugares que a gente já sabe que são os mais baratos pro hotel, o que é mais barato pro carro, pro seguro viagem, pros passeios, pra comprar o transfer, pra tudo. Então, tá tudo descrito aqui, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. E aí, falando dos meses, gente, é o seguinte, de outubro a março é o período legal pra você viajar pra lá, que já não tá aquele frio intenso. Mas o ideal seria entre novembro e fevereiro, que é onde tá um pouquinho mais quente. Eu não vou falar mais quente, vou falar menos frio. Tá um pouco menos frio, só que também é o período mais procurado. Dezembro e janeiro são férias escolares em vários lugares do mundo. Fevereiro tem uma festa lá que acontece, que é uma festa temática da cidade típica. Então, fica um pouquinho mais cheio. Então, são meses também mais cheios. Se você quer economizar aí numa época bacana, eu acredito que outubro, comecinho de novembro é muito bom. Novembro é perfeito. Acho que é o melhor mês de todos, pensando em custo, benefício e clima. E também dezembro e janeiro vai ser um pouquinho mais caro, mas também é um mês muito bom, muito bacana pra aproveitar tudo por lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver os outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar eles aqui em cima, o melhor de todos aqui do lado e a playlist com todos os outros pra você assistir. Muito obrigado, galera. E uma boa viagem.